Música Ao meu lado a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Adriane, eu quero comentar com você que eu fiquei assim, muito contente de ver, né, toda a sua gestão aqui, empenhada em conhecimento, todo mundo muito motivado, com muita energia, e hoje vocês trataram, né, sobre a inteligência artificial. Isso é uma coisa recorrente no seu governo? Bom, desde que nós assumimos a gestão com grandes desafios, nós temos buscado soluções práticas. Nós entendemos que a inovação e a tecnologia são ferramentas que nós precisamos trazer urgente para a nossa gestão. Através de várias iniciativas e parcerias, nós estamos construindo esse caminho, elevando a gestão a um outro patamar, colocando a nossa capital de novo nos trilhos, organizamos a casa e agora a gente começa a colher resultados do trabalho feito ao longo desse tempo que nós estamos frente à prefeitura. O que você viu aqui hoje, uma equipe motivada, secretários, secretárias, servidores, é resultado de trabalho constante que nós estamos fazendo, Gizé Martins. A equipe, ela tem todos os meses um café estratégico, o planejamento, a Catiana que faz todo esse planejamento estratégico, traz a realidade da gestão todos os meses, e a gente acompanha o resultado de cada secretário. Mas hoje, em especial aqui no estande da Expo Grande, nós trouxemos a inteligência artificial, que é um assunto que é muito discutido nesse tempo. Nós estamos ainda em fase de regulamentações, mas já é uma realidade para a gestão da Prefeitura Municipal de Campo Grande, tanto é que fizemos esse encontro para acelerar esses processos, estamos buscando cursos de capacitação para os nossos servidores, trazendo a inovação para dentro da gestão, porque através dessas novas ferramentas, nós teremos muitos resultados positivos para a população da nossa cidade. Vamos fazer uma analogia aqui. Você recebeu a terra, arou, plantou, e a colheita está chegando? Com certeza. Nós estamos trabalhando muito, desde que assumimos, com muito compromisso com a nossa cidade, compromisso com os campograndenses, trazendo novas ações, estamos trabalhando para levar Campo Grande para o futuro. De que forma? Como nós começamos na educação. Os indicadores da educação, quando nós assumimos a gestão, não eram bons. A gente veio trabalhando, construindo, oportunizando e lançamos um projeto que hoje é referência, um projeto onde nós estamos revitalizando 205 escolas em um ano. Colocamos só este ano 6.600 novos alunos na rede pública municipal matriculados. Um déficit histórico, mas que nós, com muita presteza, estamos buscando soluções. E a cidade avança. Esse espaço aqui, que nós estamos, que inauguramos o ano passado, o primeiro estande da prefeitura dentro de uma feira, que já foi uma das melhores feiras do Brasil, para conectar, conectar interesses, abrir portas, as portas de Campo Grande para novos negócios, recebendo delegações de outros países da América do Sul, e colocando Campo Grande como protagonista no centro-oeste do Brasil. Nós somos a capital do agro, nós somos a capital das oportunidades, e vamos seguir trabalhando todos os dias, para que Campo Grande possa estar novamente nos trilhos de desenvolvimento, e que a nossa cidade seja cada vez mais pujante. Nesse espaço que nós abrimos para a conexão de vários interesses, nós temos certeza que o ano passado foi um sucesso, mais de 20 mil pessoas passaram pelo estande da prefeitura, e esse ano a gente espera bater esse recorde, e trazer novas oportunidades de emprego, novas indústrias, empresas para a nossa capital, e desenvolver o que nós temos como força motriz da nossa terra, que é o agronegócio. Em parceria com a nossa senadora Tereza Cristina, que representa o agro de Mato Grosso do Sul, nós estamos trabalhando para fomentar, fazer com que o agro, que neste exato momento, não passa por um bom momento, mas nós estamos trabalhando para o desenvolvimento de ações, e busca de soluções, estando também nessa parceria, ao lado dos produtores rurais de Campo Grande. É isso aí, parabéns, e a prefeitura de Campo Grande fazendo a diferença.